Olha o efeito Bajaj atacando de novo aí meu querido Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias Eu sou o Marlon e pessoal, o efeito Bajaj está a todo vapor E a vinda dessa marca de peso está chamando muita atenção de outras marcas mundo afora E há um boato muito forte nos bastidores da internet Que tem uma marca de motos italiana muito pesada Que também pode estar chegando a vir até o nosso Brasilzão E essa marca é a Benelli pessoal Pessoal, a Benelli está praticamente em todos os países da América Latina Tendo lojas no Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia e Peru E como aqui no Brasil está ficando tudo mudado em relação ao mercado duas rodas Há um rumor muito forte que há alguns empresários se reunindo Traçando um plano para trazer a Benelli para o nosso mercado brasileiro E isso pessoal, não veio de qualquer fonte Veio de uma fonte que raramente erra suas previsões pessoal E se olhar o mercado sul-americano podemos ver que faz totalmente sentido Porque essas marcas de renome vão para países que tem bastante concorrência de mercado Porque se elas vão em um país que a concorrência é mínima Que era o caso do nosso Brasilzão Qual que é a chance de essas marcas conseguirem espaço e dar certo, não é verdade? Agora com a Abajaj quebrando todo esse paradigma Entrando no mercado brasileiro Outras marcas de motos tendem a vir atrás E depois pessoal, de debater muito com os meus colegas Chegamos a uma conclusão que a Benelli Se realmente o rumor for verdadeiro e sair do papel Ela pode estar chegando até o final de 2023 E não vai pensando você que a Benelli não tem motos de baixa cilindrada Que você vai estar redondamente enganado meu amiguinho Vamos falar de uma moto de baixa cilindrada Que quando chegar vai dar uma canseira absurda às suas concorrentes E do mesmo jeito que dá uma canseira absurda nos mercados hermanos aqui do nosso ladinho E pessoal, vamos falar hoje da Benelli 180S Então editor, solta aquela música padrão Junto com aquele vídeo de apresentação Pra galera conseguir ter um deslumbre do que nós estamos querendo passar pra ele Beleza? Então, sem demoras, vai lá meu querido Pessoal, esse vídeo vai ficar muito bom Então, se for a sua primeira vez aqui nesse canalzão Já se inscreva e deixa o like aqui embaixo Pra que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá Vamos começar pelo design que na verdade não tem o que falar Que moto linda, pelo amor de Deus Literalmente, a Benelli está bem à frente de algumas montadoras Quando o assunto é design Na moral, gostei demais Deixe aqui nos comentários o que você achou É uma moto que conta com linhas bem expressivas Com tudo se encaixando perfeitamente E com alinhamento fora do comum Essa moto da Benelli tem a sua versão de 165 cilindradas Que tem o mesmo design da 180S aqui da América Latina Com as medidas de 2.030mm de comprimento 780mm de largura 1.070mm de altura Contando com um entry-eixos de 1.345mm E o seu assento fica a 810mm do chão Tendo um pezinho de 147kg E o seu chassi pessoal Vem no formato Delta Box E olhando para o tanque Dando aquele aspecto dromedário na moto Com essa linha bem curvada Que eu gostei demais Sem dúvidas é um tanque lindo Juntamente alinhado com as carinagens laterais Que deixaram esse tanque bem mais robusto E se você já reparou A tampa do tanque vem no estilo aviação Porém com a identidade Benelli na construção A única coisa que deixou a desejar Na minha opinião Foi a capacidade do tanque Que é de apenas 10 litrinhos Oh mancada Descendo um pouco na moto Já podemos ver mais de seus destaques Que é a suspensões Vindo na traseira com uma monoshoque Que também vem com 7 níveis de regulagens E agora na dianteira Tá a lindona A perfeita A maravilhosa Suspensão invertida Pelo amor de Deus Linda demais Não tem como É a suspensão dianteira Mais linda que tem Contando com 41 milímetros de espessura E 110 milímetros de curso E essa moto não poderia vir com uma pneusada fina né Pois é Ela vem com o Ares 17 de liga leve Tendo as medidas dos pneus em 130, 70 na traseira E 180 na dianteira Que jogo de pneu perfeito pra essa moto Na moral Não ficou muito pesado Mas também Não ficou muito leve Ou seja Ali ó Na medida E já que estamos falando dos pneus Temos que falar também Dos freios Que são muito importantes né Pessoal Vindo com freio a disco Na dianteira E na traseira Infelizmente O site oficial Não tem as medidas dos discos E o que também Deixou a desejar Foram os ABS Que não vem na moto Pessoal E no site Também não fala nada É uma pena Vir com o sistema CBS Falando agora No painel dessa moto Que é bem completo E bem bonito Vindo com tacontro Em forma de barra Trip 1 Trip 2 Medidor de combustível Indicador de marcha E relógio E se você reparar bem Ainda vem com um medidor de temperatura Olha isso É uma coisa que não vimos com muita frequência Principalmente em motos de baixa cilindrada E mais uma coisa que chamou muita atenção Foi o bloco do farol Que na moral Ficou muito bem desenhado Parecendo e muito com as motos da KTM Que farol top galera E ele também vem full LED Pessoal Juntamente com os piscas E a lanterna traseira Que também vem em LED Pacotão Bem completo E se você chegou nesse vídeo até agora Não se esqueça de deixar o seu like E de se inscrever Fechou? E agora chegamos no motor Dessa belezinha Que vem um motorzão Monocilíndrico Quatro tempos E quatro válvulas De 175,3 cilindradas Girando seus 18,9 cavalinhos Com 1,42 kg de torque A 7 mil rotações E trabalhando em conjunto Com um câmbio de 6 marchas Só a embreagem Que ficou faltando Ser assistida E deslizante Oh meu Deus do céu Mas pessoal Que moto galera Na moral Que moto Eu gostei demais É muito linda Chegando no valor Ela é comercializada Na Colômbia Por 13.760 reais Na conversão direta Galera Na moral Por mais que não vem com ABS Eu gostei demais E acho que seria um estouro Aqui no nosso Brasilzão Se eles metessem um ABS Nessa moto Quando ela vir pra cá Não vai ter pra nem A concorrência vai chorar A concorrência vai chorar Óbvio que não vai vir Custando 13.760 reais Na conversão direta Colocando aí Todos esses acessórios Na moto A moto chegaria Fácil Fácil A 20 mil Ou mais Porém pessoal Com esse pacote completo Que você acabou De ver no vídeo Eu pagaria Fácil Fácil 20 barão Nessa moto Mas essa é a minha opinião Deixe aqui nos comentários A sua Beleza E eu tenho um recado Pra você Que assim como eu É amante de motos E quer aprender A trabalhar no ramo Ou até mesmo Empreender com o seu próprio negócio Te possibilitando Ganhar uma renda extra Ou até mesmo Criar uma carreira Porque quem se destaca Sai na frente Da concorrência Literalmente Aqui na descrição do vídeo Tem alguns cursos Profissionalizantes Pra você que tem interesse Em aprender a trabalhar Como mecânico de motos Aprendendo tudo Concurso bem completo Que parte Desde a mecânica simples Até a injeção eletrônica E parte elétrica Com o mecânica expert E também tem mais produtos De minha indicação Pra você Como pintura automotiva Pintura hidroprime E também estética automotiva Tá tudo aqui na descrição E caso Queira adquirir algum produto De minhas indicações Cobrando pelo link Abaixo Você vai estar me ajudando Demais Fechou? Agora se quer continuar Assistir vídeos cismados É só clicar Em algum dos quadradinhos Aqui na sua tela Que você já vai ser redirecionado Beijo no coração E tchau E tchau E tchau E tchau